Olá, gente! Vamos começar o terceiro dia da nossa semana com o tema Aniversário de Caruaru. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Alto do Moura e Mestre Vitalino. Vamos primeiro ouvir uma historinha. Quem está com saudade de ouvir história? Vamos ouvir uma historinha com o Tio D'Alice. As Aventuras do Sapo Sué. Quem está com saudade de ouvir histórias? Então, senta, vamos prestar atenção e ouvir essa linda história que Tio D'Alice vai contar. Em seguida, Tia Evandra vai contar um pouquinho sobre a história de Mestre Vitalino, lá do Alto do Moura. E depois vocês vão fazer as atividades, tá certo? Fiquem com as tias e aproveitem essa aula que é maravilhosa. Olá, crianças! Olha, hoje vamos ouvir uma historinha, certo? As Aventuras do Sapo Sué, certo, gente? Quem conhece essa história? Ó, vou dar início, certo? O Sapo Sué estava triste com toda essa história que dizem a respeito dos sapos. Que eles têm chulé e não lavam o pé porque não querem. Resolveu, então, convocar uma reunião entre todos os sapos da localidade para falarem sobre o assunto. Olha ele aqui, gente. Reuniu-se uma multidão de sapos e depois de muito barulho e discussões, nenhum dos demais sapos aceitou continuar falando sobre o assunto. Muitos diziam, isso é bobagem. Os humanos já falam essas coisas há bastante tempo. Vamos deixar pra lá. Sué ficou desanimado, mas resolveu continuar a sua luta. Viajou por vários rios, lagos e lagoas em busca de alguém para lhe ajudar. Olha ele reunido aqui. No caminho, Sué enfrentou vários desafios, encontrou uma serpente e resolveu pedir-lhe ajuda. Contou tudo o que estava acontecendo, mas a serpente não deu a mínima e tentou devorá-lo. Sué, como era muito esperto, pegou um pequeno galho e, quando a serpente estava engolindo-o, atravessou o galho em sua boca. E ela teve que soltá-lo, gente. Olha que lindo. Sué fugiu e continuou sua jornada. Passaram-se vários dias e Sué não conseguiu ninguém para lhe ajudar. Já estava cansado e abatido, à beira do rio, quase sem esperança. Olha o rostinho dele. Quando o Sué já estava pensando em desistir e voltar para casa, ouviu a voz de um velho pescador. Bom dia, meu rapaz. Qual é o seu nome? E o que está acontecendo com você? O sapo disse-lhe. Meu nome é Sué e estou procurando alguém para me ajudar a desmentir essa história que dizem a nosso respeito. Então, o velho pescador lhe perguntou, que história é essa? Sué respondeu-lhe. É essa canção que em todas as festas, escolas e parques, as crianças cantam, dizendo O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O velho pescador deu uma gargalhada e disse Meu jovem rapaz, não se irrite com isso. Nós não fazemos isso por mal e sabemos que vocês não têm chulé. Cantamos esta canção apenas para animar as festas e brincadeiras de criança. Chulé, então, respirou aliviado, agradeceu ao velho pescador e voltou para sua casa. E aí, gostaram da historinha? Muito bem! Agora vamos conhecer um pouquinho da história, certo? Do mestre Vitalino com o Pia Evandro. Olá, meus amores! Agora, nós vamos aprender um pouco sobre a história do mestre Vitalino. O mestre Vitalino morava lá no Alto do Moura, que é um dos pontos turísticos daqui de Caruaru. E como foi e começou? O mestre Vitalino veio de uma família já de artesãos, né? E a mãezinha dele fazia sempre utensílios domésticos para vender lá na feira. Foi daí que começou a grande paixão do mestre Vitalino por barro. Ele pegava todos os restinhos de barro que a mãe dele usava para começar a fazer bonequinhos. E daí ele começou a ser conhecido como mestre Vitalino, porque era uma das melhores obras que ele fazia. Então, daí ele começou também a ser conhecido internacionalmente. Aqui, ó, Alto do Moura, mestre Vitalino. Um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Lá encontramos muitas artes feitas de barro, inclusive as de mestre Vitalino. Vamos colorir? Aqui você vai colorir bem bonito, né? Bem caprichado. Aqui tá mostrando o mestre Vitalino e o bonequinho que ele faz. Que ele fazia, no caso, né? Olha só, gente. Lá no Alto do Moura, nós encontramos muitos artesãos. É lá onde se concentra a maior parte daqui de Caruaru. Lá eles vendem, confeccionam. É um lugar muito lindo, gostoso de se ver. É lá também, quando tem o nosso São João. O foco também é lá onde as pessoas começam a ver as obras, visitam a casa de mestre Vitalino, que é muito famosa, né? Lá também tem as vendas, né? Muita coisa linda, tá certo? Agora vocês vão ficar com o conteúdo da Alice. Que história legal, né, gente? Olha, de acordo com a historinha que vocês ouviram agora aqui, Evandra, vocês vão observar aqui essa atividade, certo? E vocês irão fazer o seguinte, vão ligar as atividades, ou seja, não é? Os desenhos iguais. Os bonecos que são confeccionados, certo, gente? No Alto do Moura. Então, Tio da Alice aqui, ó. Já escolheu algumas cores pra Tio da Alice ligar, tá bom? E fazer essa atividade, ó. O primeiro aqui, ó. Qual é desses aqui que se parece mais com esse primeiro? Aqui, ó. Você pega o lápis e liga, ó. Pra atividade igual. Depois, ó. Escolhe outra cor de lápis, certo? Aí você vem aqui, ó. Qual é dessas imagens aqui que parece com essa? Você vem aqui, ó. Encontrei. E liga. Agora, qual é a imagem que a gente encontra aqui, ó. Parecida com essa? Isso. Muito bem. Fazendo isso, você terá concluído uma parte da sua atividade. Agora, segue a outra parte com Tia Gleice. Bom, meus amores. Tia continua com muita saudade de vocês, tá certo? Olha só. Todas as crianças adoram criar. Assim como o mestre Vitalino, que desde pequeno adorava fazer artes com barro. Você sabe desenhar? Olha só. Usando este espaço para desenhar capricho na sua arte. Você vai... Mestre Vitalino gostava de fazer as artes com barro. E você vai poder fazer o bonequinho. Olha, os de Tia Gleice, que não sabe desenhar ainda muito. Faz assim, ó. Então, perninhas, bracinhos, o olho, né? Nariz, boquinha. Faz os cabelinhos que vocês amam. Certo? Os de Tia Odalice e Tia Evandra vão poder fazer muito mais caprichado, né? Então, vocês vão fazer estes desenhos. Podem também ver nas atividades os bonequinhos de barro de mestre Vitalino e tentar fazer igual, tá bom? Tia vai ficar esperando vocês na próxima atividade, tá certo? Tchau! Olá, gente! Que legal, né? Que história, né? Das artes de mestre Vitalino. Tia Amanda trouxe aqui duas bonequinhas que vocês também vão ver lá no Alto do Moura. Elas são produzidas lá, né? No berço das artes aqui da nossa cidade, que é o bairro Alto do Moura. Então, lá é confeccionada aqui, ó. Com barro, bonecas de barro e dentre outras coisas. Panela de barro, muitas coisas usando a arte do barro. Essas bonecas também você vai encontrar lá na feira de Caruaru, na parte que é a feira de artesanato. Porque artesanato significa que os artesões, né? Produzem, né? Os artesões que são as pessoas que trabalham fazendo arte. Então, você vai encontrar essas artes também lá na feira de artesanato. Muito legal essa cultura de Caruaru, que não fica só aqui, viu? Em todos os lugares do nosso país e de outros países também, conhecem essas artes de mestre Vitalino. O menino que virou mestre, que lindo, não é? E você, que ainda é um menino e uma menina? O que você quer ser? Você quer se tornar um mestre em quê? Assim como a Tia Gleice explicou pra você fazer desenhos, capricha nos seus desenhos. Quem sabe você não vai se tornar depois um mestre. Assim como o mestre Vitalino, que quando era criança, começou a desenvolver a sua arte, a fazer a sua arte. Que história linda desse mestre Vitalino, né? E que bom que ele nasceu aqui na nossa cidade, né? Pra gente ter orgulho da nossa cultura, né? Até amanhã na nossa quarta aula sobre o aniversário de Caruaru. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, gente! Tchau, gente!